Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas É, meus amigos, gigante da colina, time profissional, folga hoje, mas é o seguinte, hoje o destaque do dia foi a live que o Levenciano fez diretamente lá de Genebra, na Suíça E eu vou comentar aqui alguns pontos que é de suma importância, peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho, perfeito? Bom, meus amigos, o Vasco venceu ontem, o torcedor do Vasco está feliz, não era para ser diferente Hoje os atletas do Vasco da Gama ganharam folga, mas é o seguinte, hoje o dia a notícia principal foi o posicionamento do Levenciano Eu anotei vários pontos aqui que ele falou na live e quero, ou melhor, gostaria de dividir com vocês O Leven, muito contente com a vitória aí do Vasco da Gama, mas ele disse o seguinte O torcedor do Vasco e essa gestão precisa ter vontade de ganhar Estamos se contentando com muito pouco E é verdade pessoal, hoje o Vasco da Gama, principalmente nesse ano de 2021 Dentro de campo, fez campanhas pífias, seja no campeonato estadual, seja aí na Copa do Brasil E agora estamos lutando de qualquer forma e de qualquer jeito para poder subir para a Série A E o Leven disse o seguinte, olha, a gente sobe esse ano para a Série A E ano que vem, como que vai ser? Se esses caras continuarem lá no Vasco, o que vai ser feito? O Vasco precisa de reforços dentro e fora de campo O Leven quis dizer que a gente não pode ficar igual o Ioiô E mais do que isso, a gente não pode ficar contente de estar aí na sexta colocação na Série B O Leven foi muito incisivo nas suas palavras e disse que hoje o que se encontra no Vasco é uma máfia Uma máfia, uma máfia, pessoas, gente palhaça que não sabe o que é o Vasco da Gama Pessoas que usam o Vasco para interesses próprios O Leven disse que é necessário fazer a associação em massa O sócio estatutário desabafou sobre a reforma do estatuto do Vasco Disse que esses caras que estão aí fazendo o novo estatuto do Vasco Estão preparando mais um golpe Para que ele não possa vir como presidente do Vasco da Gama Em 2023 Já disse aqui para vocês que o novo presidente do Vasco da Gama Segundo esse novo estatuto Vai ter que ter um mandato no conselho deliberativo A gente denunciou essa situação Então o Leven obrigatoriamente deveria ter um mandato aí no conselho deliberativo O que é uma covardia Os caras com medo de perder aí nas urnas Perfeito O Leven foi totalmente contra essa situação de vender o Vasco da Gama Ele citou exemplos de 17 clubes perfeitos do futebol italiano Que viraram empresa e que anos após quebraram Então o Levenciano disse ainda O Vasco não é puta para poder se contentar com qualquer tipo de grana E vai vender quem for vender o Vasco da Gama muito barato Leven pediu a cabeça do CEO Luiz Mello Disse que ele não poderia dizer no GE Da forma como foi dito Que o Vasco tem que ser vendido E o Leven questionou Qual é o interesse desse pessoal Que quer vender aí o clube de regatas Vasco da Gama O que tinha por de trás aí Ou que tem já que o processo dos Templários Continua tramitando aí na justiça Para que o judiciário dê decisões aí desfavoráveis E até mesmo para tantas pessoas se debruçarem no poder Elas que dizem que o Vasco da Gama está um clube aí falido e inviável Se o Vasco da Gama está tão mal assim E querem vender o Vasco da Gama Por que que eles não largam o osso? Então são coisas que a gente precisa aí se perguntar E é o seguinte Não para por aí Essa situação de desistência O Leven também falou muito sobre essa situação aí de desistir O Leven falou que não vai desistir Que está fechado aí com a torcida do Vasco Mas que ele não pode ser bus E te convidou Te convidou para você fazer parte desse processo aí De retomada do Vasco da Gama A gente não pode permitir que o Vasco da Gama seja vendido aí Por preço de xepa E é uma convocação geral Para que todos se tornem aí Sócios estatutários Do clube de regatas Vasco da Gama Essa será a resposta do torcedor vascaíno Momento de pensar sim no campo Da gente apoiar o time de futebol É o que eu falo sempre aqui O apoio ao time de futebol é incondicional A esta diretoria Jamais Porque todos nós Somos conhecedores E temos ciência sim Do mal que esse pessoal Tem feito aí Para o Vasco da Gama Dia após dia Levando o clube de regatas Vasco da Gama A chacota E a miséria Certo pessoal Então Todos juntos Unidos Torcendo sim Para a gente ver o Vasco da Gama Aí Subindo para a Série A E Para a gente também Retirar esses impostores Aí da colina Eu agradeço muito pela sua atenção Vasco neles A verdade prevalecerá Vai da Vasco E parabéns ao Levin Aí Pela live que ele fez lá na Suíça Valeu E parabéns ao Levin E parabéns ao Levin